Graças a Deus sempre escreveu o teu coração. Esta hora precisa e consente pela nossa vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Jesus Jesus. Estou aqui, extra pequeno de nosso Padre, exceto a Branca, diante da recompensa de Deus e do Mestre em Jesus. Detai-o reacui-vos diante deste oráculo em que rege o ministro da Anos em Jesus. Cristo Jesus, o Rei, para o reino da força absoluta do Céu, a cui necessita era diante de vocês, irmãos do meu coração, em Cristo Jesus. Este é pequeno de los Padres, exceto a Branca, na força luz divina de Deus. Le trago reacui-vos a recompensa de todos os outros esforços dos vossos trabalhos, em nome deste nosso Senhor e Jesus Cristo, em Cristo Jesus, como todos sempre. e eu acui-vos na felicidade absoluta. Como digo sempre a vocês, sotras minhas pérolas dos anjos, pela força absoluta que Deus confiou em mim entre a Senhor e a Romba de Deus a conduzir os jaguares deste amanhecer. Irrões querido do meu coração, toda esta força absoluta e provei em vossos benefícios diante desta corrente indiana no espaço, Irrões. Toda ela fé absoluta e todo o poderio de la vossa força absoluta em Cristo Jesus, traindo em vossos benefícios as pérolas dos anjos, em nome de nosso Senhor, Santo Espírito e Deus. O perjetivo diante destas vossas caminhadas em Cristo Jesus, Deus, meus irmãos queridos do coração, de três cimilombas de Deus, este é o meu amor incondicional, diante de la fé, diante de la confiança que deposito a cada irmão querido do meu coração. Recompensa, Irrões, Força, Irrões, para vocês outros vencerem o mundo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Confio em vossos outros a força da terra do céu, confio a vossos outros pela força que vossos outros representa a nossa terra uma força absoluta. O recuí diante de tanta força, Irrões, diante destas pérolas dos anjos que me conduz, pela força diante de gerares abitolutos. Irrões, o recuí, vejo os outros como Irrões, como a estrela cantente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O recuí, vejo a cada um de vossos outros, sim, como todos, sempre, esta estrela que brilha em voz de vencer o mundo e esta guerra que a humanidade se trava diante deste próprio Irrões. Já guardo em saber sobre o Desta vida eterna. Confio em você como todos, sempre. Confio em vosso coração, confio pela força, confio pela vontade de crescer de erros no mundo de Deus. Confio, irmãos, queridos, que cada um de vosotros, cada um de la força do Chaguari vence em uma guerra absoluta. E esta confiança que estrela de los Padres Santa Branca não morre nunca diante de vocês, Irrões queridos do meu coração. Deus, Padre Todo-Poderoso, Mestre Jesus, me pede que Ele vos guie e vos protege a todo instante diante dos passos erros que porventura vos outros não enxergam diante dos vossos olhos nu em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele está por vocês, irmãos, e está sempre vos guiando vocês, irmãos, diante da vida eterna. Construa e renasta de novo para este Santa Branca em Cristo rei de seus erros. Confio no chaguar absoluto, força litera, força de selo, este é o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus. Louvado ser o Nosso Senhor e Reduzido. Louvado ser o Nosso Senhor e Reduzido. Louvado ser o Nosso Senhor e Reduzido. Salve Deus. Este mundo que vocês outros atravessam erros é um mundo de guerra. É um mundo que as próprias trevas também travam guerra diante dos jaguares. Mas os jaguares diante do sol interior absoluto, diante dos trabalhos diante da fé de Deus. diante da força não tem erros, não tem guerra diante da espiritualidade, seja positiva ou negativa, Cristo Jesus, porque eu confio no chavalho, confio nesta corrente indiana do espaço que Deus lhe proporcionou. Confio erros nesta energia absoluta de Deus que corre em vosso ser. Confio erros salve homens. Estre seta branca morre aqui inteira com toda uma cordia absoluta trajendo erros. Toda de la força em prol dos vossos beneficios, toda de la força do mundo encantado do Himalaya trajendo em vosso beneficio, hijos. Então aproveita a rica feliz oportunidade para vosotros manipular isto sempre em vossos beneficios também, hijos. Que vosotros como sempre digo, minhas pérolas do santo te aguares da vida eterna diante de Deus. Força absoluta, força absoluta, pérolas e na força do ouro e da prata. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, confia em ti mesmo chaguares, confia em ti mesmo diante de tudo que vosotros aprenderam diante de 4 e 7 8 e diante erros de quem coloquei à frente diante de vocês o vosso adjunto salvo Deus eles são os pilares que vos sustentam diante deste amanhecer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo este mundo só tem a crescer é o mundo dos jaguares jaguares absoluto da vida eterna em corres ções graças a Deus louvado ser o nosso Senhor louvado ser o nosso Senhor e louvado ser o nosso Senhor e ressuscitado salve Deus então erros extra sim e lomba de Deus o recuí em festa absoluta pelo vos amores pelos vossos amores em Cristo ressuscitado extra sim e lomba de Deus em Cristo ressuscitado oferece este mantra universal dando-lhe toda a reverência em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e todo o meu respeito com ternura em rosa salve Deus salve Deus extra sim extra sim e lomba de Deus do grande oriente Deus xalai vamos se notar do mundo encantado do Himalaya graças a Deus ilumina meu espírito para que eu possa partir sem receios no avanço final de uma nova era faz em mim a verdadeira força do jacó salve Deus ó se me honra dos mundos encantados em breve estarei sobre o leito e Jesus o sol graças a Deus transmitirás por mim os mantras poderosos para a libertação dos vales negros da incompreensão ó Senhor partirei contigo e nada temerei graças a Deus Senhor meu respeito por ternura em Cristo ressus estresse em rompa de Deus de los padres seta branca abençoa cada hermos querido do meu coração e dole a benção e a proteção em nome de Deus pro nosso Senhor e ressuscitou graças a Deus abençoa 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 abençoa